Olá, Tom! Como é que é, meus amigos? Está tudo bem convosco ou não queres dizer? Então, hoje temos aqui mais um daqueles vlogs em que construímos setups e fazemos upgrade a cenas. A diferença é que hoje é um bocadinho diferente, porque não vamos montar nem fazer upgrade ao meu setup. Vamos sim fazer um setup do zero, totalmente novo, para a Mafalda, que é a minha namorada. O que ela precisa agora? Ela já tem um setup para jogar, com PC, já está orientado. O que precisa é de um setup para trabalho, para separar as coisas. E sendo que vamos fazer totalmente do zero, o que é que nós precisamos? Uma secretária, ok? E ela sempre quis destas secretárias assim. Está a ver? Ela sempre quis isto para poder trabalhar de vez em quando de pé, que faz bem, ok? Levantas-te um bocadinho, trabalhas de pé, estás ali e tal, depois sentas quando estiveres cansado. É esse tipo de cena. É mais saudável, opá, não sei. Ela quer uma, portanto, a FlexiSpot manda-nos aqui uma exatamente igual a esta. A única diferença é que ela escolheu outra cor, em vez de branco, ela escolheu cor de madeira. Não sei, é tipo castanho de madeira. Depois, claro, precisa de um PC, não só para trabalhar, mas também de após editar a vida. Dessa cena, ou seja, convém ser um PC minimamente decente. Isto porque ela também tem um canal de YouTube, por isso, se quiseres espreitar, link aí na descrição. E para este caso, vamos usar o PC que montamos no outro vídeo. Ao nível da ecrã, eu tenho aí uns que sobraram, por isso vamos usar um desses. Mas para o setup não ficar assim muito pobrezinho, só assim muito, sei lá, muito trabalho seca, vamos pôr umas luzinhas RGB. Tem que ser. Tem que ter RGB, senão não dá. Tem que ser. Mas é uma falda disso, explicitamente, que não quer ter que andar a configurar cenas e depois vai a uma app de uma ser, não tem que ir a app de outra ser. Ela nunca é nada disso, ela quer que seja o mais simples possível. E nós temos uma solução para isso, não há stress. Vocês vão já ver que ficou altamente. Não só isso, mas a Corsair mandou-nos aqui uma série de periféricos para condizer tudo e ficar tudo muito nice. Temos um Saber RGB Pro Wireless, muita nice. Depois temos para o teclado um K70 RGB TKL, muita nice também. E para unir tudo temos este tapete de rato RGB, MM700 RGB. Tudo isto junto vai ficar espetacular, fica a combinar, que é nice. Pronto, ao nível de periféricos está aqui. Ao nível de cores RGB, para ficar assim um bocadinho mais nice, eu vou fazer aqui uma mistela em que vamos usar Cenas da Philips Hue, portanto eu preciso deste bridge. E não só isso, mas vamos também usar Nanoleafs. E vamos combinar tudo ao mesmo tempo e vai ficar top. Mas agora, em vez de estar aqui só a falar, vamos-nos a montar. Siga, let's go! Estas mesas da FlexiSpot são super fáceis de montar. Honestamente, não tem muito o que saber. Montas aquele rack do meio principal, depois metes as pernas, depois metes o tampo, está feito. Não tem muito mais o que saber, honestamente. A única cena que dá jeito de fazer, mas também demora 2 segundos, é configurar a altura que tu queres para sentado. E para de pé, assim não tens que andar a tentar acertar no tamanho certo. Estás a ver? Carrejas no botão, ela vai para baixo. Carrejas no outro, ela vai para cima. Está feito. Com a mesa montada, é a altura de começar a pôr o suporte dos ecrãs, essas coisas assim. E colar, se possível, tentar esconder logo os cabos desde o início, enquanto montas o setup. É muito mais fácil no início do que depois teres que esconder os cabos no fim. Sabe o que é que era a top? Eu agora preparava a cola e tiro estas ceninhas todas. E depois pego nele para colar. E ele cai com a cola virada para o chão. Agora, o que é que eu faço? Tiro assim. Se tudo quiser bem, exatamente. Ficou ali na parede. E agora, ponho aqui e assim temos as limitações e vamos ficar com um cabito a ver-se. Última parte, tenho a Philips Hue. A Mafalda ainda não tem o bridge, senão não podemos ligar as cenas da Philips. O meu está muito longe. Vamos pôr um aqui para ela. E assim tu podes controlar as tuas luzes sem afetar as minhas. Vamos esconder o bridge debaixo da mesa. Tudo o que é luzes da Philips, da Philips Hue, 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 eu curto hue dizer isso. Mas é a Philips Hue. Tudo o que é da Philips Hue precisa disto. Basicamente isto aqui é a central onde conectam as luzes todas. Vamos para já, vamos para só uma que eu tenho aqui, que já abri. Eu gosto muito desta luzinha. Eu tenho uma igual. Nós chamamos-me já a bolinha. Esta luz é bem fixe. Vamos pelas escaras deste cantinho. O que é que aches? Assim, olha. Tens aqui o PC de um lado, luzinha do outro. Acho que vai ficar fixe. A luzinha é wireless, tem bateria. Vamos ligar isto e ver o que é que se passa. Tens aqui o PC de um lado, luzinha do outro, 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 luzinha Eu acho que o setup ficou altamente. Não usamos assim muita coisa, ok? As coisas são caras, as nanolivros são caras, as coisas da Corsair são caras. Mas daquilo que estamos habituados a ver no YouTube, por exemplo, o Bernardo Almeida, etc. As cenas RGB estão em todo o lado. Aqui fizemos uma cena mais minimalista. Também mais ao gosto da Mafalda. Se fosse eu, se calhar, era um bocadinho mais à crazy. No caso dela, ela queria uma cena mais simples. Mas a cena que é importante de referir é que simples é chave aqui. Porque ela não quer ter que configurar cenas. E a nanolivro tem uma app. A Philips Hue tem uma app. A Corsair tem uma app. E tudo bem que dá para usar, por exemplo, a Alexa para mandar ordens para ligar e desligar cenas ou trocar de couro. Não consegues configurar animações específicas. Tu tens que pré-configurar em cada app e mandar ligar só na Alexa. Não é fixe. Felizmente para nós, a Corsair acabou de lançar um novo software dentro do IQ que nós já conhecemos. Que se chama Corsair Murals. A base disto é muito simples. A Corsair fez parceria com a Nanoliv. Fez parceria com a Philips. E isto vai unir o controle de todos os devices, não só o software. Não só dá jeito no sentido que não tens que ir às apps todas fazer as coisas manualmente em cada um. Mas podes controlar todos ao mesmo tempo. Criar animações e interagir uns com os outros. Pá, fica espetacular. Pronto, aqui o software da Corsair, o IQ. Ele automaticamente detecta tudo o que é Corsair por defeito. Ou seja, o rato. O cenas do cooler que está dentro do PCM, mas é acreditar. Ele está lá dentro, ok? Confia. As rabos também estão lá dentro. Confia. Não dá para ver. Não tem janela. Depois, a parte que é interessante e que é nova agora, é que temos aqui uma tab nova que se chama Morals. Murals. Mas antes de chegar lá, é importante referir... Vocês já estão a ver aqui os Triangles e o Philips Hue. A cena fixe da Corsair é que eles fizeram amizade com as Nanoleafs que estão ali e com as Philips Hue para criar uma cena que une tudo ao mesmo tempo. Desta forma, tu com este software controlas tudo. E eu já fiz a configuração. Nem sequer mostrei porque é tão fácil que não faz sentido. Mas eu mostro, ok? Só pode. Pronto, veis aqui a rodinha de setup. Integrations. E tens aqui, olha, Philips Hue. Nanoleaf e depois ainda tens mais cenas. E só vês aqui, setup. Eu não vou carregar agora, só não vai dar as negras, não é? Setup. Ele clica ali para fazer 5. E tu clicas ali e ele faz 5. A mesma coisa como o Philips Hue. Carregas aqui atrás. Aliás, o Philips Hue, por alguma razão, é em outro sítio. Vês aqui, ao home, e tu clicas no gajo. E ele vai dizer, olha, vai carregar no botão do meio. E tu, ok, vais lá e carregas no botão do meio. E ele aparece daqui magicamente, tipo magia. Pronto. Depois, a única cena que tens que fazer minimamente é ir à app da Hue e garantir que tu tens uma zona de entertainment criada. Vês aqui a app da Philips, settings, entertainment areas. E tu tens que criar uma, senão ele não vai aparecer ali. Portanto, eu criei aqui uma chamada office, que é esta office. E pus a luzinha que está ali. E ela aparece logo. Pronto, estás na app da Philips. As cenas que tu conectaste ao bridge vão aparecer aqui. Já está configurado e ele vai aparecer aqui. Dentro do office tem a luz que está ali. Por aí, agora, a cena gira é no home, a vista normal que quem tem cenas de corsair já está habituado. Se formos agora para o murals, que está aqui de lado, vai aparecer esta vista aqui com todos os devices que tu podes fazer assim ao mesmo tempo. Desta forma, eles já estão todos aqui neste ambiente. Se eu trocar, por exemplo, aqui para amarelo, tudo. Ok? Shapes, aqui as ventoinhas, ali também. Tudo ao mesmo tempo, tapete de rato, rato, teclado, tudo ao mesmo tempo podes configurar. E claro, agora a criatividade e a imaginação é o limite. Eu estou a usar as cenas de default, eu gosto de ter a mesma cor. Mas se quiseres tipo as cenas rainbow e assim, não é? E podes criar efeitos, se quiseres dar ao trabalho, em que vais, imagina, a fazer circular entre os devices todos, também podes fazer isso. Isto é um bocadinho a mais para mim. Mas podes. Tens que lançar, é uma party. Esta não é má, por acaso. Mexe um bocadinho rápido a mais, mas lá está. Whatever. Podes chegar aqui e criar um efeito novo. E podes brincar, podes pôr de acordo com as cores que tiver no monitor. Então imagina, estás a jogar. Todos os devices, não é só tipo as luzes, não é? Do PC, não, não. Todos. Nanoleafs, acionas, ué. Quantas mais luzes tu tiveres, mais gira isto vai ficar, obviamente. Podes controlar tudo ao mesmo tempo. Pronto, aqui construímos um setup para uma falda, só com estas cenas. Mas imagina que tens a luz no teto, fitas de LED pela casa toda. Podes controlar tudo ao mesmo tempo neste software. Eu acho que facilita muito mais e a Mafalda vai gostar, não é, Mafalda? Sim. Imagina, static color. Oh, é fixe. Parece-lhe uma cor de rosinha de menina. Não, não gosto de nada. Não gosto? Esquece o quê? Então, azul? Roxo. Roxo? Tudo roxo. As ventoinhas, ventoinhas, tapete, rato, tudo. Tudo ao mesmo tempo. Pronto, malta. Setup está montado, a Mafalda está feliz e se ela está feliz, eu estou feliz. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não te esqueças de fazer subscribe se gostares. Passa também no canal da Mafalda se quiser esperar o que é que ela anda lá a fazer. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo. Se vocês estiverem atentos, ela estava a chamar o vídeo todo. Eu não sei se dá para ver, mas a patinha dela a chamar por mim. O que é que tu queres lá? Queres aparecer? Eu estou lá, eu estou lá em bordo. Eu estou lá em bordo.